Gente, parei que eu fiz cagado, tá? Não deixe as pessoas à vontade. Tá, vocês vão ficar paradas? Era isso? O que vocês iam fazer? Are you ready? Ah, Gabriela! Oi, todo mundo! Amiga, tá super focado. Faz três, tu é? Será que vocês não aparecem? Pode ir forte. Vou tomar uma parada cardíaca aqui, amiga. Tá bom, você tem garrafo de atenção aqui, gente. Percebem isso agora. A Fernanda é um carro muito curto, tá ligado? Puta! Eu tenho que ir trabalhar amanhã! Só por um barulho. De 15 horas, eu tô calçando. Ah, é rápido. Não, perdoa, perdoa. Oi, meu nome é Fernanda Ré, que não tenho 20 minutos. Você é muito fúzana, Dani. A Fernanda é muito péssima! Eu sei o que eu sou, eu sou o nosso corpo. Ela é o único que tá sendo esforçado. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o nosso corpo. Eu tô tentando. Ah, peraí, gente, desculpa, eu esqueci de falar. Caiu já. Quebrou. Já foi. Ela achou no meio, amiga. A gente pode falar, tipo, uma qualidade nossa que não dá pra pôr no currículo. Tipo, a da Fernanda é uma do cotovelo. O bagulho vai ser isso, entendeu? Vamos falar de profissão, né, gente? Muito bom! Mas, sabe, vamos pegar essa ideia, deixar na gavetinha da ideia... Nossa, no vídeo eu já chamo a agência e falo isso com os caras. O quê? Vamos pegar essa ideia, essa ideia é muito boa, mas vamos deixar na gavetinha da ideia e vamos pensar no que funciona, cara. Eu fiquei imaginando aquelas edições, meu nome é Fernanda Herder, aí passando um quadradinho. 27 anos, publicitado. Eu já era dele que era Big Brother, tá ligado? Oi, meu nome é Elisana. Nossa, muito gente, se for pra fazer. Sim. Ai, isso aqui. Vamos trabalhar a gavetinha. Pode ser? Muito bem, né? Obrigada, muito obrigada. Girl! Eu tinha esquecido, ninguém concordou, tá? Você vai perguntar? Tá. Você vai perguntar? Desculpa. E depois o palaná sai do cheio. Oi, meu nome. Ai, gato, tu quis, ai, gato, tu quis, ai. Ana? Ai, a gente é triste. Ai, eu achei que te falasse. E não, 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 né? Tá. Tá, não, não. Eu não entendi a gente sempre fazia paisagem. Não, não, só o... Ai, a gente é atriz. Desculpa, mas eu vou fazer. Olá. É, formando a harana. Olá. Olá, meus alunos, tudo bem? Nada, 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 nada. Bota premia, não tem problema. Vai e fica. O cara falou que foi que foi com os netxets, cara. Vamos, mas vamos pegar essa ideia. Olá, vamos de novo, vamos de novo. Vamos, vamos de novo. Vamos, vamos de novo. A gente teve que tomar um pouco. É, eu sei. Ah, vamos de cinelas. Vai, dá um snap. É, hoje. É o melhor. É tudo certo. Ah! Ah! Olha isso, né? Meio que a meia. De pegar. Ha, ha, ha. Ah! 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 Obrigado.